E a tão esperada decisão sobre o limite de público nos locais das competições dos Jogos Olímpicos foi anunciada pelos organizadores. 50% dos lugares poderão ser ocupados pelo público que quer assistir em loco as disputas olímpicas. A briga agora será pelos ingressos. Quem comprou já tem o seu lugar garantido, mas quem deixou para a última hora vai enfrentar uma batalha. Tem modalidades disputadíssimas pelos torcedores. Alunos de uma escola brasileira em Hamamatsu foram dar boas-vindas à Tocha Olímpica, que passaria em frente ao Consulado do Brasil na cidade, mas o percurso foi alterado. Mesmo assim, a torcida verde-amarela, muito forte na região, esteve presente em alguns trechos do revezamento. Já que estamos falando de esporte, o presidente do time de futebol, Shimizu Espusse, Shinya Yamamura, e o jogador brasileiro Valdo, estiveram esta semana no Consulado do Brasil, em Hamamatsu. Eles foram recebidos pelo consul Aldemo Garcia, que ganhou uma camiseta personalizada do clube. A visita foi para oficializar o convite ao consulado para participar do evento Brazilian Day em Shimizu, que acontece no próximo dia 17 de julho. O Shimizu Espusse tem forte ligação com o Brasil, já que muitos jogadores brasileiros passaram pelo clube e alguns fazem parte do time na atualidade. A partir do dia 23 de julho, a atenção do mundo todo estará voltada para este lugar. É o Estádio Nacional de Tóquio, onde acontece a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Algumas partidas também serão disputadas aqui. E no dia 8 de agosto, o encerramento oficial das Olimpíadas, que ficarão marcadas na história, mais do que as outras, sendo as Olimpíadas que desafiaram uma pandemia. Save again. Save again. Legenda por Sônia Ruberti